Bom, rapaziada, vamos aqui para mais uma partida diretamente aí da Copa América. Vamos ter Pato voltando daqui a pouco. Agora é Human King Tom contra a Krasik. Human King Tom contra a Krasik, os dois, talvez os mais humildes da fase de grupos. Aqui talvez você consiga acompanhar uma partida um pouquinho mais equilibrada. Mas mesmo assim, o Krasik é 2k de MMR, cara. O Krasik eu acho que é 2k de MMR, deixa eu confirmar isso. E o Human King Tom é 1800 e 1900. Ele está saindo aí de Arquimago. Deixe-me confirmar quanto de MMR o Krasik é. As tropas de um jogador. Antes de trazer informações aí. 2.100, 2.100 de MMR. O Pato já está classificado quase. Eu diria que é 99% garantido, porque ele já venceu duas. E numa fase de grupos com quatro players, vencer duas já é quase classificação. Acho que agora o que vai definir é se ele vai passar em primeiro ou segundo lugar. Cara, mas vocês só estão considerando o Arquimago é bom no level 6, velho? As tropas de um jogador estão sob ataque. Vocês só estão considerando o Arquimago forte no level 6, cara. O Elfo teve que gastar três Wisps para neutralizar um elemental do Arquimago no level 1, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Galera, está numa discussão, num loop de discussão de qual que é o melhor... Por que que eu falei que Arquimago é o melhor herói do jogo, velho? Mano, Arquimago é o melhor herói do jogo, velho. E ele é forte no V1, no 2 V2, no 3 V3, no 4 V4, velho. Bota um Demon Hunter no 4 V4 para você ver o quanto que ele vai tomar tiro de 200 unidades, velho. Não aguenta, velho. Arquimago fica lá longe invocando ele mental, dando blazard, uma aura que ajuda a quatro, todos os players do teu lado. A melhor aura do jogo não é a aura do Arquimago, galera. A melhor aura do jogo não é a aura do Arquimago. Eu acho que a aura do Arquimago é a terceira melhor do jogo. Mas ainda assim é muito boa. Melhor herói suporte? Cara, se você for considerar melhor herói vários quesitos, potencial de luta, suporte e tudo, eu considero Arquimago, velho. Porque o melhor herói não é o herói mais forte, que briga um V1, que destrói tudo no... Cara, se falar, esse auto-ataque que é muito bom, velho. A aura do DK é melhor, a aura do TC é a segunda melhor. A aura do Arquimago, pra mim, é a terceira. E perceba como que é a diferença de desrupção. O Human King Tom tá conseguindo fazer muito mais pressão do que como foi no jogo do Pato, velho. O objetivo dele é matar o máximo de Arqueirinha pra puxar os Rifriminho lá tarde. Mas o Krasik já pegou três, não dá pra mais brigar aqui não, velho. Então... E aí... E aí... E aí... E aí... O quê? Carroça Dundead ainda regenera mais? Sim! Mas, porra, você gastou três supplies só pra ter uma regeneração de mana, velho. Em aura. Em área. O Arquimago tem isso naturalmente. As tropas de um jogador estão sob ataque. Você paga três supplies e um monte de gold pra você ter uma regeneração melhor do que a do Arquimago, velho. Sendo que o Arquimago tem outras funções ainda. Tem um auto-ataque muito bom. Muito rápido. Tem elemental. Pode ir pra Blizzard. As tropas de um jogador estão sob ataque. E tem como o mano pagar três supplies e cento e noventa de gold pra correr igual o capeta? Que? Entendi o argumento, velho. Por que correr igual o capeta, velho? Que carroça de Undead, mano? Eu achei que cê tava falando da estátua, velho. A aura do Arquimago deveria ser maior que a carroça de Undead? Pô, mano, cês tão cês tão de sacanagem, brother. Cê, cê tá de sacanagem, brother. Ele não concorda que o Arquimago é bom. Mano, o Arquimago é bom pra caramba, velho. E a estátua não é muito safe, não, velho. Cês tão percebendo que o Undead, pra ter uma regeneração tão interessante como a do Arquimago, ele precisa ir até a T3 pra isso. O cara é tão dependente de uma coisa que o Arquimago tem natural, que o cara, todos os jogos de Undead, ele tenta ir pra até a T3 só pra ter algo que é parecido com o que o Arquimago tem. Claro, que ainda tem a regeneração de cura, que também é essencial. Mas eu não sei se cê tá entendendo o quanto que... que é fortíssimo, velho. E tá aqui o Arquimago com seu elemental 625 de vida. As Driads estão aparecendo. Precisa gastar três de spells pra conseguir neutralizar o elemental. Cadê o resto? Hein? Duas Driads não aguentaram neutralizar dois elementais, velho. Opa, deu um Dispel. Ainda aguenta, ainda tá com mais da metade da vida. Ele tá fazendo punch só dependendo dos dos elementais. Não sei se cês tão percebendo. que... Me falar... Falar pra mim que elemental é ruim. A única unidade que esse humano tá lutando é são com esses elementais, velho. Cês tão percebendo? Tem dois elementais batendo no urso, velho. Como é que cê pode me falar que elemental não é bom, velho? Ai, mas o elfo pode ganhar. É claro que ele pode ganhar, velho. Olha a quantia absurda de unidades que o humano perdeu no meio do caminho. Se ele não tivesse perdido metade das unidades... Se ele não tivesse perdido metade das unidades, o humano teria feito um push melhor, velho. O cara conseguiu quase ameaçar o jogo por causa do boneco arquimago, velho. Eu não sei se cê tão... Cara... E isso que o cara é... 300 de MBR mais baixo do que o outro, velho. Não, eu defendo minha opinião, velho. Eu defendo minha opinião. O arquimago é... Puta, herói bom, velho. E vocês tão vendo o jogo de 1v1, cara. Vocês jogam 4v4 pra saber o quanto que um herói arquimago tem um valor absurdo, velho. O cara... O cara perdeu o fútimo adoidado no começo do jogo. Perdeu o rifle aí no meio do caminho. E ele ainda tava matando o urso com... Elemental. Que foi neutralizado por Dread, segundo os argumentos do chat, velho. Em 4v4, outros 500. Mas você acha que eu tô falando de 1v1 pra... O que eu falo é pro Warcraft 3 como um todo, velho. Eu falo Warcraft 3 como um todo. Eu considero tudo, velho. 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, jogo de time. Se no 1v1 o bicho já é muito bom, todos os humanos são dependentes disso, já faz um estrago no arquimago. Imagina um jogo de time, velho. Vocês tão percebendo que... Arquimago pode não ser a divindade do 1v1. Mas no resto do jogo ele é extremamente útil também, velho. O meu argumento não se baseia só em um aspecto do jogo, velho. Se aplica poder de combate, se aplica a utilidade, suporte, jogo de 1v1, 4v4. O meu argumento é esse, velho. O Demon Hunter não aguenta um minuto de pancada sincera no 4v4, velho. O arquimago ri na cara de 4v4. O 4 já jogou duas séries, venceu as duas e depois vai jogar contra o Dice. Eu acho que é a próxima série aqui. Certeza que é troll pra deixar o streamer bolado? Ah, eu gosto de discussão, velho. Vai lá, mete discussão aí. Vamos falar sobre discussão pra animar o chat, velho. Vamos, vamos... As tropas de um jogador estão sob ataque. Mano, se você colocar todos os heróis pra fazer confronto de 1v1, o Demon Hunter vai ganhar de todos, velho. Aí é outra parada. Mas se o Warcraft 3 fosse 1v1, se chamaria Dota, velho. Mk ganha? Talvez só no level 6. E olha lá, velho. Num V1, o Demon Hunter tira toda a mana do... Do Mountain King e ele fica olhando, velho. E acho que vocês levam muito tempo pra entender que o valor dos humanos não é... Não é nunca lutar sozinho, velho. O MK é a exceção da exceção, cara. O humano é pra jogar junto, velho. É pra jogar em... Em... Em composições. Se você parar e pegar quase todas as unidades dos humanos, velho, eles são uns bosta. Se estiver sozinho, velho. Porra, você acabou de ver um Footman tomando um... Um Entangle 2 e morrendo. A força dos humanos é lutar em galera, velho. Não, eu entendo o ponto do Panda, velho. O Panda sempre tá aí. Eu não tô... Anibus, eu não tô bolado. Mas essa é a minha opinião, velho. Vocês podem discordar? Podem. Então, a vontade. Mas os argumentos que vocês estão usando, velho, podem ser muito refutados pelas próprias partidas que a gente tá assistindo, velho. Ai, mas olha como o Keeper é forte. Claro, já tá no level 3, velho. O Keeper vive pelo level 3. Por que você acha que o Krasik tentou de toda forma pegar o level 3? Pra justamente dar esse Entangle 2 e a unidade ficar esperneando, velho. Essa unidade vai morrer, mano. Essa unidade tá condenada pro resto da vida. Tudo tem seus objetivos. A diferença é que o... O Arquimago tem valor no level 1, no level 2, no level 3, no level 4, no level 5, no level 6, no level 7, no level 8, no level 10. E se tivesse o level 1, ele ainda seria útil pra caramba. O Keeper começa a ficar ok no level 3. O conceito de valor de uma unidade... E acho que pra todos os jogos de estratégia, você tem que entender qual que é, tipo, medir valor, do quanto que aquela unidade tem valor, né? Qual que é o valor de você puxar a unidade? Ela é... Ela... Você vai pegando conforme o jogo vai... Vai... Conforme você vai pegando o jeito do jogo, né? Por exemplo, qual seria o valor de um Mountain King level 1? Baixo. Porque ele... Se ele gastar duas... Duas... Dois Stormbolt, acabou. Mas qual que é o valor de um Mountain King level 3? Enorme. Você percebe a progressão do valor de uma unidade? O Arquimago já começa alto e vai subindo o valor dele. Porque a aura dele vai rendendo cada vez mais. Ele tem unidades cada vez mais fortes. Pode ser neutralizado? Essas unidades podem. Mas ainda são fortes. Ele ainda tem uma outra habilidade que rende... Vocês entendem que o valor... Tipo, se tivesse um gráfico do quanto que você daria de nota para todos os aspectos do jogo... Tem muitos heróis que teriam... Seriam muito abaixo. Por exemplo, o Panda. Qual que é o Panda level 5, velho? Gigante, o valor gigante. Por que você acha que o Panda cresceu tanto no metagame? Porque a galera começou a entender o valor de um... De um panda dando em área, velho. E às vezes o teu objetivo é jogar contra o valor do oponente, velho. Nossa, ele tá perdendo muita coisa. Mas tá estabilizando a expansão, né? As tropas de um jogador estão sob ataque. A expansão estabilizada, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Por que ele tá fazendo pressão com o Keeper 3 e tá farmando pro level 3 o Panda? Porque o valor do Panda no level 3 é alto. Vai ter muito dano. Vai ter o combo. Com itens, aumenta ainda mais o valor. A raça mais fraca na teoria humano... Não, a raça mais difícil. Eu acho que a melhor raça... Se jogado em nível... Beirando a perfeição, pode ser humano. Mas como eu falei, você tem que beirar a perfeição. Undead também. Undead, se você beirar a perfeição também... Pode ser muito forte. Talvez a melhor. Porque daí você não perde nenhuma unidade. Humano também. Até se você não perder nenhuma unidade... Você saber a... A resposta pra tudo... Gerenciar tudo bonitinho, você nunca... O adversário não... Não consegue tirar nada de você. Então... Undead... É... Só que o problema são... Quais raças são boas pro tipo de... Pro teu... Pro tua faixa de jogo, né, velho? Não adianta nada você pegar, jogar de undead e você ser uma meba, velho. A galera que adora reclamar de undead fala... Ai, o cara só tá combando. Mano, os caras não conseguem jogar metade do que o rap joga, velho. E vão querer argumentar que... Vão querer jogar de undead só porque... Acha que é a raça mais roubada. Mano... Não funciona pra você, velho. Você querer jogar só porque você acha que é a raça mais roubada... Às vezes teu estilo de jogo nem é jogar de undead. Porque em undead você tem que ficar jogando, às vezes, muito... Muito na retranca. O rap jogou... Dois, três anos... Da melhor... Da fase dominante da carreira dele, fazendo a mesma estratégia. Nunca saindo da retranca, velho. Rank das raças? Undead, elfo... Undead... Vamos dar nota? Acho que é mais fácil dar nota. Eu diria... Undead... Nove... Considerando vários. Vários elementos, tá? Eu... Eu tenho um vídeo falando sobre a tier list das raças também. Tem a tier list de heróis e tem a tier list de raças. E eu considero várias coisas. Não considero só um v1, velho. Porque undead é muito fraco em um v1... Em quatro v4. Perdão. Eu não estou considerando só um v1. Mas tem muito potencial. As melhores danos em área são dos undeads. Para 4 v4 é muito bom, mas só as unidades não funcionam muito bem. Eu diria... Undead... Tier S... Tier A. Se eu não me engano, eu tinha colocado tier A. Ah... Tem no Discord a tier list. Que eu tinha feito. Ainda não mudou. É... Undead, elfo, um pertinho do outro. Uma tier abaixo é orc e uma tier abaixo é humano. É... É... Ele chegou a ter 3, não. Ele está a ter 2, velho. Isso manda abrir expansão, mas tipo... O que está complicando é ele... Ele não está conseguindo TK. Ele está jogando debaixo de 20 torres. Ele perdeu um monte de boneco. Porque o Keeper pegou level 3 e puniu bonitinho ele. Vai perder o Mountain King. Esse mano é claramente mais inferior que o Krasik, velho. O Krasik é 2.100. Esse cara é 1.800. Mas é Undead, elfo... Uma tier abaixo... Orc e uma tier abaixo, mano. Para mim. As tropas do jogador estão sob ataque. Sabe o que seria ainda mais louco, velho? Se o mano ainda ganhasse, velho Porque ele não tá fazendo nenhuma unidade, mano Não tá fazendo quase nenhuma unidade Cara Inventa, velho Inventa, joga com... Pô, ele levantou o aviário grifo Só que ele tá na T2 A única unidade que ele pode tirar do aviário grifo É os Dragon Hawk, cara E Dragon Hawk dá dano Esse ele teria de Se ele tirasse um ou outro Só pra dar dano nas Dreads Já seria ok Mas ele tá jogando por alguma condição maluca de vitória Que não tá indo pra T3 Não tá fazendo nada, velho Ele só tá resistindo Ele tá jogando 100% Amores agora E daí o panda arrebenta, né, velho Olha essas baforadas Metade do estrago foi essas baforadas aí Nossa, agora... Nossa, que acabou, velho Aí eu falei, ó Dá pra tirar o Dragon Hawk? Dá, velho Só que agora não tem mais, velho Não tem Dreads, não tem nada Ele passou metade do jogo com isso aqui parado Não tava indo pra T3 Tinha recurso Agora os Dragon Hawk são um peso morto, velho Puxou no pior momento possível Não, esse aqui é GG, velho O Krasik vai sofrer um pouco Só pra quebrar a base Porque tem muita torre ali Mas o panda ajuda muito No processo de quebrar a base Vai pegar cinco daqui a pouco, hein É, aqui acabou Tá aí E acho que agora vamos ter Pato contra Dice Ah, agora o bicho pega, velho Agora o bicho pega É Pato e Dice? Deixa eu confirmar É, Pato e Dice Agora, pra vocês, um clássico da Copa América, né Um clássico Um clássico da Copa América do Ex penseiro É um clássico da Copa América do Abrior e um मolar Pode até filmar Pode ser um clássico da Copa América do Expe cheating